Fumantes, obesos e saudáveis? E se eu lhe dissesse que em uma comunidade formada por imigrantes italianos nos Estados Unidos, quase nenhuma dessas pessoas morriam de doenças cardíacas? O número de crimes era mínimo. Ninguém dependia de previdência social. As pessoas morriam de velhice. E se você pensar que isso se daria por boa alimentação ou hábitos mais saudáveis, o médico Stuart Wolf, que pesquisou este povo, diria que você está errado. Os habitantes de Roseto, na Pensilvânia, nos Estados Unidos, eram obesos e fumantes. Então a explicação estaria numa genética privilegiada? Mais uma vez o médico diria que não. Então devia ser a região privilegiada da Pensilvânia que era benéfica à saúde? Não, disse o doutor. Segundo o doutor, a causa era comunidade. Uma vida em comunidade. Curta, comente e se inscreva, porque hoje eu vou mostrar pra você o quanto que é importante pra nossa saúde mental termos relacionamentos sólidos. Bora pra mais um vídeo. Gente, então hoje eu vou contar pra vocês a fantástica história que foi narrada no livro Outlier, ou Fora de Série, do americano Malcolm Gladwell, em que ele narra a interessante história de imigrantes italianos que tinham uma vida impressionante. E mais impressionante ainda, o motivo, o motivo anunciado pelo médico que pesquisou esses imigrantes. Vida em comunidade. Aí estaria o segredo da felicidade e prosperidade daquele povo, de acordo com o médico. Roseto Valfortori se situa a 160 quilômetros a sudoeste de Roma. Durante séculos, os habitantes dali trabalharam nas pedreiras de mármore, nas montanhas em torno da cidade. Mas, em janeiro de 1882, um grupo de 11 pessoas zarpou para Nova York. Depois, arranjaram emprego numa pedreira em Bangor, na Pensilvânia. Eles enviaram à Itália as boas novas de que as terras americanas eram boas, manavam leite e mel. Com isso, 1.200 italianos foram pra lá. E eles foram montando ali uma cidadezinha, uma vilareja, uma comunidade, que chamaram de Roseto. Em 1886, um padre chamado Pasquale de Nisco assumiu a igreja local e criou sociedades espirituais, organizou festas, incentivou o seu povo a limpar o terreno, a plantar, enfim. Uma escola foi construída, um cemitério, lojas, restaurantes, fábricas surgiram. Ao lado de Bangor, esta cidade agora repleta de italianos, a população vizinha era feita por ingleses e galeses. A cidade talvez jamais seria conhecida até que o médico Stuart Wolff entrou na história. Ele passava aos verões numa fazenda na Pensilvânia. E um dia, conversando com um médico local, ele ouviu uma revelação que o deixou de cabelo em pé. Eu raramente encontro alguém de Roseto com menos de 65 anos que tenha doença cardíaca. Numa época em que os infartos já eram uma epidemia nos Estados Unidos, o médico ficou surpreso. O Dr. Stuart decidiu investigar. Ele convidou a população inteira de Roseto pra ser testada. Pegou os atestados de óbito, inclusive de todo mundo. Os resultados foram surpreendentes. Quase ninguém com menos de 55 anos havia morrido de ataque cardíaco. Na realidade, a taxa de mortalidade por todas as causas naquela cidade eram espantosamente baixas, de 30% a 35%, menor do que o estimado no restante do país. Ele foi de casa em casa, conversou com todo mundo da cidade. Não havia suicídio, alcoolismo, vício em drogas. O número de crimes era mínimo. Ninguém dependia de previdência social. As pessoas morriam de velhice, nada mais. Quais então as hipóteses pra explicar isso? A primeira, práticas alimentares. Não, como eu disse no começo, eles comiam massa de pão com salsicha, salame, presunto e às vezes ovos. Doces eram comidos o ano todo. Não praticavam atividades físicas. Muitos deles eram gordos e fumantes inveterados, explica o doutor. Segunda possibilidade então, genética. Ah, esse povo deve ter um DNA privilegiado. E ele então rastreou os parentes desses indivíduos em outras regiões dos Estados Unidos pra ver se eles compartilhavam da saúde dos primos lá na Pensilvânia. Não deu também. Aqueles que já estavam em outros lugares, como a outra cultura, já não tinham o mesmo nível de saúde daqueles que ainda habitavam em Roseto. Por fim, ele analisou a própria região. Será que o clima daqui é mais favorável à saúde? Também não. Ele investigou habitantes das cidades vizinhas, muito próximas, a apenas alguns quilômetros de distância. E constatou que lá, as taxas de mortalidade por doenças cardíacas eram três vezes mais altas do que em Roseto. Não era alimentação, não tinha a ver com genética, nem o clima, o que seria. O senso de comunidade, explica o doutor. O médico passou a observar como eles eram um povo que valorizava o povo. Aquele povo, eles conversavam na rua, as famílias eram muito unidas. O respeito, por exemplo, pelos avós, era algo elevadíssimo. A religião exercia um papel importantíssimo na vida deles. Ele identificou esse espírito de comunidade, de família. Ele resumiu assim. Eles eram saudáveis por causa do lugar onde viviam, do mundo que haviam criado para si mesmas, em sua minúscula cidade, nas montanhas. E ele foi além. Ainda me lembro de quando fui a Roseto pela primeira vez. Naquela época, víamos três gerações reunidas nas refeições em família. Havia todas aquelas padarias, aquelas pessoas subindo e descendo as ruas, sentados nas varandas para conversar umas com as outras. Aquilo era mágico. O engraçado é que quando ele chegou com seus gráficos, com seu amplo estudo, diante de outros doutores, ninguém botou muita fé. Pois ninguém estava acostumado a associar a saúde a uma comunidade. A gente vive, eu sei, em uma época que fez da ciência um deus. E que, seguido da frase, a ciência diz, você pode falar qualquer besteira na frente que o povo engole. Ou, estudos comprovam. Também faz o povo acreditar cegamente em qualquer coisa. Mas isso aí não me seduz, não. Então, a gente tem que se lembrar que estudos são feitos por homens e homens erram e mentem. Então, considerando aqui que os dados estão certos, sempre há ainda a possibilidade que o doutor tenha deixado de analisar algum dado, contar alguma variável. Sendo assim, eu fiquei pensando, gente, é um negócio assustador, né? É um negócio assustador, o povo fumava acima do peso. Mas eu fiquei pensando, tentando, gente, sendo verdadeiro tudo o que foi passado, será que o tipo de trigo, açúcar que eles comiam era diferente? Isso pode ter influenciado. Será que eles não faziam exercício físico, mas o trabalho na pedreira era um tipo de exercício físico? Ou não, o tipo de trabalho que eles faziam era pior, fazia mais mal do que bem. Enfim, sabe de uma coisa que me chamou a atenção? É que eles estavam acima do peso, o que geralmente indica que eles não tinham hábitos lá dos melhores. Mesmo assim, morriam de velhice, em sua maioria. Isso pode, então, ser um grande indicativo de que a tese do doutor esteja certa, ou pelo menos bem próxima da verdade. Uma vida rica espiritualmente, mentalmente, feliz na alma, consegue fazer muito bem ao corpo. Pessoas que têm uma vida espiritual forte e relacionamentos sólidos tendem a ser mais saudáveis. Desde os pré-socráticos se debateu a relação mente e corpo, e a Bíblia é muito clara. São entes distintos, mas inseparáveis. A Bíblia diz, por exemplo, que a inveja é podridão dos ossos. Está vendo essa coisa imaterial, um sentimento, que tem o poder de afetar o seu corpo, material. Davi fala que ele estava doente fisicamente por conta da culpa. Até a ciência se dobra a reconhecer que a fé é um remédio eficaz na recuperação de doenças físicas. A pessoa pode até ter uma fé errada e absurdos, mas eles reconhecem como que isso ajuda, traz ânimo, significado às pessoas, para que elas consigam enfrentar melhor qualquer tipo de doença. E o amor também tem esse elemento espiritual que afeta o corpo. Eu já fui a uma clínica para pacientes terminais de HIV, e eu me lembro como se fosse assim agora aqui, aquelas pessoas numa situação muito debilitada, e um dos diretores do hospital me dizendo assim, olha, a maioria dessas pessoas, elas foram abandonadas por seus parentes. Elas acabam morrendo de desgosto. Isso mostra o quanto que ter fé, se sentir amado, influencia sim no seu ânimo e, consequentemente, na sua saúde. Eu sei, os coaches de hoje te ensinam, levante antes de amanhecer para ficar rico, não tome nem banho quente para não perder tempo, pois tempo é dinheiro. E está cheio de gente aí assim, rico e depressivo. Jesus, diferentemente dos pastores da prosperidade e dos coaches, disse que a vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui. Jesus chamou de louco o homem que focou apenas no dinheiro. Louco, esta noite te pedirão a sua alma e o que tens preparado para quem será. O pediatra José Martins disse o seguinte, O problema é mais ou menos este, o mundo moderno leva muitas pessoas a sonhos tão altos, a exigências tão grandes de crescimento econômico, de conhecimento, de estudos que, parece, não está sobrando tempo para viver, criar filhos, ser feliz com as coisas simples da existência. Quando eu penso nisso, eu me lembro dos antigos, que muitas vezes me contam como que era a vida lá atrás. Minha mãe, por exemplo, ela conta a história da sua família, oito, dez irmãos, muito pobres. Eu moro na cidade em que o meu avô morava, então eu sei onde é a casa em que a minha mãe morava. Muito pobre, muito pobre, eles eram bem pobres. Mas a lembrança que a minha mãe tem é de uma família feliz, mesmo com toda a escassez. Isso aqui não é apologia à pobreza. Não, 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 é uma apologia às pessoas. O dinheiro é uma coisa muito boa. Mas se, para tê-lo, temos que perder a alma e as pessoas, tome cuidado e nem o coloque como a razão da existência. Além disso, hoje tudo é individualizado. Além de os homens estarem completamente focados apenas em dinheiro, em coisas materiais e ao invés de na fé e no amor, tudo é muito individualizado. O culto é individualizado. Hoje as pessoas ficam em casa. Oh, estou tendo culto em casa, em meio a assistindo outras coisas, enfim. Oh, mas eu estou tendo culto. As casas são individualizadas. Há telas demais e nem isso se faz mais em família. Porque antigamente tinha até lá a tela e todo mundo era obrigado a assistir junto. Era até um programa em família. Podia ser um programa ruim assistir a banheira do Gugu. Mas ainda era em família. Hoje não. Cada um tem ali uma tela e todo mundo está separado. Mesmo morando no mesmo lugar. Além disso, as famílias são pequenas, as pessoas gostam mais de cachorro do que de criança. Na realidade, amam os cãezinhos e odeiam os bebês. Não é por acaso que todo esse estilo de vida tem levado as pessoas a uma vida infeliz. O suicídio está nas alturas. As pessoas vivem sedadas à base de ansiolíticos e antidepressivos e outras drogas, como por exemplo, cocaína, maconha. E também são viciadas em álcool porque não conseguem viver uma vida plena. Portanto, a ideia aqui é muito simples. Tenha uma vida mais comunitária. Force para ter relacionamentos profundos. Às vezes é necessário até mudar de cidade, mudar de emprego, mudar completamente os hábitos da família. Valorize a sua família, seus amigos, sua igreja. Sim, faça parte de uma comunidade, uma igreja. Sim, eu sei, está cheio de gente hipócrita na igreja, fofoqueira, mentirosa. Sim, sim. Mas tem espaço para mais um. Venha.